Para quem vem do chão, estar aqui, diante do governo português, diante do governo brasileiro, do corpo diplomático e de distintas personalidades, é alguma coisa que me comove profundamente. Caminhei sem saber para onde eu ia, mas cheguei a algum lugar. E este lugar é este prêmio. Eu venho da África, sou negra, estou aqui, sendo a primeira negra a receber tão alto prêmio. Sou originária da África, sim, e não posso ter vergonha disso. Sou negra, sim, e depois, qual é o problema? Se tu queres ser alguém na vida, no mundo, deves afirmar os teus passos, deixar marcas do teu pé gravadas de forma indelével para que todos digam, por aqui passou alguém. Esta questão da afirmação é muito séria. Quem me conhece, quando eu comecei a escrever, e aquilo que se dizia de mim, porque os teus descritos não são bem, bem, bem na língua portuguesa. Porque tens que escrever bem, bem, bem na língua portuguesa. Mas eu achei que devia mostrar quem sou, negociando a minha identidade como mulher, como negra, como africana, através da língua portuguesa. Esta língua, apesar de ser nossa, ainda tem umas especificidades, que vou mencionar algumas agora, que fazem com que esta língua, de vez em quando, me assuste, ainda. A palavra catinga, que vem como cheiro nauseabundo, característico da raça negra. Eu fico muito triste quando olho para aquilo. Eu digo, bem, realmente somos muitos a manusear o dicionário, mas será que tivemos tempo de olhar para estas questões? De eu sou, tu não és. E eu tenho, tu não tens, ou não tens o direito de ter, a ponto de me tratarem assim, nos livros sagrados, como dicionário? Estou surpresa. E digo, premiar uma negra, banto, com uma distinção tão alta, abre uma nova era para a perfeita conjugação do verbo ter e verbo ser. Estou a falar de verbos porque hoje é o dia mundial da língua portuguesa. Este prêmio, para mim, mostra que é chegada a hora de construir um mundo de harmonia e paz. Um mundo onde a conjugação desses verbos será feita de forma correta, de forma humana, para que a língua portuguesa seja a língua de todos.